Alguns lançamentos de papelaria para 2023. Estojo pra você colorir como quiser. Estojo de monstrinho, que desmonta tudo. Impressora que não usa, tinta para imprimir. Vários produtinhos dupla função, essa é borracha mais apontador. Esse também. Notas adesivas transparente. Caneta de duas linhas. Caderno argolado com folhas coloridas de linhas brancas.